que é viciada em paricar quem ela ama. Não tem coisa melhor que isso, tá ligado? Pô, meu pai, por exemplo, é um cara viciado em paricar quem ele ama. Então, ele faz a melhor comida do mundo. Na minha visão, meu pai é o brabo. Porra, quem tem pai, mãe, irmão, que cozinha pra caralho, irmã, mulher, marido... Porra, moleque. A frase, pô, mas o que a minha avó faz é bem melhor, tá ligado? Essa frase é pica demais. Esse primeiro não, meu tronco. Pô, vai no segundo aí, no quarto vídeo... Tem a saladinha, o que tem é mais uma repensão. Bota o que tem, porra, 600 mil ali. Qual que é o mais visto? Esse aí, esse aí, velho. Gente, vamos almoçar? Ó, arroz soltinho. Arroz soltinho. Olha esse arroz, moleque. Olha o arroz. Olha o arroz. Solto no pagode. Ó. Feijão que eu cozinhei hoje está desmanchando, ó. Feijãozete. Desmanchando. Taca. Ela taca do lado, mano. Isso é revoltante. Isso aí tem... Errou rude, errou rude. Tocou no lado, errou. Cheiro de infância, mano. Tem que botar em cima pra poupar. Milho verde refogado. Milho verde refogado. Milho verde refogado. Gosto, gosto. Bem, bem, bem. Carne moída soltinha. Ó a carne moída. Olha lá. Chega legal, hein? Isso aí dentro de um pastel é um abraço. Pimentinha. Pimentinha, pimentinha. Toma. E salada que eu vou comer depois? Ó a saladinha. Pela mão de boa. Não, pela mão de boa. Não, pela mão de boa, porque assim, numa boa, se botar a salada junto daquele prato, fodeu. Salada não pode sujar de feijão a salada. Pô, moleque, calma aí. Deixa eu procurar um... Bota aí, bota aí, bota aí. Lasanha? Que isso? É a lasanha, não? A mediana? Arroz soltinho. Moleque, olha esse arroz, cara. Soltou no pagode. E a palha? Extra fino, tá? E a vontade de almoçar agora? De novo. Se não for extra fino, para, hein? Ó a colher. Ó. Ó. E filé parmegiana. Tem salada, gente, mas eu não vou querer a salada hoje. Ela não vai na salada hoje. Eu acho que, porra, tô com filé parmegiana, caralho, batata palha. Ela demonstrou, caralho, é tipo... Já, já mostrou, já mostrou. Pô, Beltrão, tem um só para finalizar, para a gente não ficar muito perdido aqui. Vai descendo aí, cara. Tem um na feijoada aí, nessa fileira da esquerda mesmo. Tem uma feijoada aí, irmão, que é bagulho de filme. Foi esse frango assado, puta. Não, sobe depois nesse frango assado aí, que é forte, mas vai na feijoada. Pode ir descendo legal. Pô, será que já passou? Aí, vai aí, aí. Pô, pô. Gente, vamos lá. A couve, a couve me pega. A couve é muito pica, né? Puta que paraca. Esse arroz soltinho dela é muito foda, mano. Colocar um pouquinho de farofa. Olha a farofa dela. Um pouquinho de vinagrete. Ó. Pô, faltou uma questão do vinagrete só para... Tá muito vermelho, não? Faltou um verde. Essa couve aí não tem condição, gente. Olha o feijão, olha o feijão. Puta que pariu. Caralho, vai de três conchas, tá? Vai de três conchas ela. Olha isso, moleque. Puta, a linguicinha aí. Cara, moleque, pô, bizarro. Me deu uma... Ai, olha a orelhinha. Moleque, pô, eu tô... Caralho, abriu um açude na minha boca. Olha a orelhinha. Por cima, eu vou pôr o molho que eu fiz... Ela bota o molhinho, pô. Molhinho de pimenta. E bem picante. Esse aí tem que deitar. Derrubar. Agora... Pô, para aí, para aí. Ela tinha que meter ele... É. Eu pergunto o seguinte para vocês. A gente tem que estabelecer aqui um parâmetro para montar o prato. Eu não gostei da montagem do prato dela. Pô, porque esteticamente, ela pensou na estética, eu acho. Obviamente, ela come assim também. Mas o feijão é em cima, não tem jeito. Então, eu, por exemplo... Não dá para avançar no TikTok, né? Não, só no celular. Posso ser sincero, Luiz? Eu misturo tudo depois, mano. Pô, meu amor. Pegando... É isso, para aí. Pausa aí, pausa aí, pausa aí. Eu misturo tudo, irmão. Então, foda-se. Pô, tá bonito sim, Luiz. Tá bonito sim, Luiz. Vou ser sincero. Eu misturo, eu faço a argamassa e taco a farofinha por cima. Então, por exemplo, eu faço assim, ó. Se eu for comer uma feijoada, que tu sabe que vai ter, porra, barras paradas. Tu pega assim, ó. Eu meio que coloco o arroz assim, quase que no meio do prato, tá ligado? Quase que no meio do prato, assim. E aí, na beiradora... E dividiu a do outro. Exatamente. Aí, na beiradora... Aí, tu bota o arroz, o feijão assim, mais em cima. E na lateral, outra que sobrou. Na outra metade toda. Deitou. Aí, você bota ali para não sujar muito aqui. Pô, Luiz, não tá... Volta ali nos vídeos ali, mano. Que tinha um frango assado, o bagulho de filme, pô. Que isso? A gente perdeu com uma facilidade muito rápida. Eu pensei que a gente ia se perder no meio da lista. Aí, aí, aí. Sobe, sobe, sobe. Devagarinho, meu irmão. Tá com pressa? Devagarinho. Mais um pouquinho. Aí, aí, aí. Aí, aí, esquerda, esquerda. Aí, aí. Gente, vamos almoçar? Ui! Hoje, eu tenho, ó, o macarrão com pimentão. Caralho, esse macarrãozinho. Esse frango tá numa cama de farofa, tá? Esse frango tá numa cama de farofa, tá? Olha, não é pouco macarrão, não, hein? Ela tá com fome, tá? Não pode botar... Botou o queijo ralado, pô. Precisava? Não pode botar arroz, tá? Porque eu já parti pra mim não ficar brincando. Cortou antes, malandro. Ela é dona da casa, pegou a coxa. Pegou a coxa, ó. Mano, cortou antes. Pô, agora que foi assim, esse peito com essa casquinha também, eu te falo um negocinho. Nossa, assim... Qual que é o vídeo mais visto, Matrão? Só tá mentindo. Acho que a gente viu... Ai! Não, vai lá pra baixo, vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Tinha um de... 4 milhões. Não, a gente viu um de 15, pô, da feijoada. Mas em cima tinha um de 8 também. Aí, aí, 109. 5 milhões ali também, no peixinho. Gente, macarrão gravatinha. Macarrão gravatinha, tá? Esquece. Olha o molho. Moleque, ela é braba, pô. Olha o molhão, olha esse molho. Isso aí, porra, isso aí não tem condição, né? Deve ter sido um bagulho numa escola. É, pode ser, pode ser uma boa, hein? Caralho. Aí você foi bem. Aí você foi bem, se bobear. Pô, não, mas essas aí... Não, não, maluco, moleque. Não, não é assim, problema que eu vou lá. Não, cara, tô falando... Tô falando aqui do molho, pô. O resto aí é família de 4 pessoas. Pô, e esse penizão aí? Tu não cai de boca no penizão, não, Luiz? Gente, eu estou com muita fome. Hoje tem sobremesa na janta, tá? Depois do penizão, tem a sobremesa. Ela meteu o que está com muita fome. Ela botou o que eu como na primeira gafada. Você viu que ela sabe botar o queijo? Os três leites. Os três leites. Caralho, essa búcia tá muito. Tá, sai, sai, sai esse perfil. Sai, sai, cara. Pô, vai tomar no cu, casalho. Sai, sai. É muito fora esse perfil, mano. Porque, pô, dá pra perceber que ela cozinha com amor. Delícias da Dani. Sigam aí. Não, não é da Dani, não, cara. Não, Delícias da Eleni. Delícias da Eleni. Eleni, deve ser Eleni, cara. Ah, Eleni. Pô, coloca lá de novo na comida lá, pra gente estar discutindo lá, se ofendendo. Ah, é verdade. Até agora não tem ponto pra ninguém. Todo mundo come tudo. Então, ó, é o que a gente não comeria de jeito nenhum. Não é o, pô. Se tem, eu falo não. Exatamente. Se tem, tu fala não e tu soma os teus pontos aí, tá? Não, não. Mas, pera, se tem, eu falo não. Conta o quê? Conta que eu... Conta um ponto. Tipo assim, tem, eu vou comer outra coisa. Eu vou falar não. Não é que eu não comeria. Entendeu o que eu tô falando? Eu entendi, se tu não gosta. É, não gosto, mas comeria.